Doação, dedicação, entrega total de amor. Essa é a vocação do sacerdote. Venha participar conosco do Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, nesta sexta, dia 27, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, direto da Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, sexta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, aqui na sua rede Nazaré de Televisão.